É o terror da família quando cê cola com a filha Só porque cê é larga O pai olha, não gosta, até comenta pelas costas Quanto cê é larga Cê anda de chinelo toda hora Sua namorada quase chora Que não queria que cê fosse tão larga Cê fica até sem graça, mas não muda Porque ele é de graça e se deixa de ficar larga Essa é pros que andam de Havaiana Contra toda pessoa que abana Pra longe, cultura sul-americana E são mal vistos nos lugares que entram Nos restaurantes que vão Quando o bar é prato social, a solução é entrar pelo vão Aos que deixam de festa e pequeno tem uma calça limpa Pra show nenhum tênis calça